Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui, olha só. Imagina você sair com os melhores scripts que tem para inteligência artificial, hein? Muitas pessoas aí hoje em dia estão vendendo scripts, né? Script pra cá, script pra lá, pra você usar o chat EPT, pra usar outras inteligências artificiais que estão saindo bastante. E é muito script que facilita, claro, também o modo de você utilizar essas ferramentas, te dando, fornecendo pra você respostas muito mais assertivas e rápidas pra você, certo? Mas hoje nesse vídeo aqui, claro, como a gente aqui é muito generoso, a gente vai mostrar pra vocês um site que ele é gratuito e fornece muito, mas muitos scripts que vão te deixar muito mais à frente de outras pessoas pra você sair na frente aí e usar os melhores scripts que vão te fornecer também resultados legais pra você utilizar as ferramentas de inteligência artificial, tá? Então olha só, e também quero deixar aqui, antes de ir pra nossa vinheta aí, largar ela aí, eu quero te falar que ali na descrição do vídeo tem um curso bem avançado lá sobre o chat EPT aí, sobre inteligência artificial ali, avançado. Então, lá na descrição do vídeo, se você, claro, tiver interesse, tá bom? Vamos lá! Claro, pessoal, que antes de eu mostrar tudo aqui, mostrar esse site, eu quero pedir pra você aí, se você puder, é claro, deixa o like aí, pra fazer com que mais pessoas vejam esse vídeo, assim, o YouTube percebe que o vídeo tem relevância, tá legal? Joga mais pra outras pessoas visualizarem também, tá? E claro que se você visualiza ali embaixo, se você ainda não é inscrito no canal e você quer aprender aí, quer ter, quer receber vídeos sobre marketing digital, renda extra aí, inteligência artificial e muitos outros assuntos, então, clica ali no botão se inscrever, não te custa nada, clica ali, te inscreve, tá? E venha fazer parte aqui, todo dia tem vídeo novo, interessante pra vocês. Então, agora sim, vamos lá pra tela aí, vou mostrar pra você. Muito bem, pessoal, olha só, tô aqui na tela, esse aqui é o site, tá? Esse aqui é o site, tá? Eu vou tá deixando na descrição do vídeo pra você também, pra facilitar mais ainda, tá? Só vou pedir o like aí, deixa o likezinho aí, que ajuda aí, tá? PromptPel, tá? Você vai tá, eu vou tá deixando esse link aqui na descrição pra facilitar, mas esse é o site, você vai acessar, como o normal das outras plataformas, você clica ali, faz um, cria uma conta, tá? Você cria uma conta, eu já criei uma conta aqui minha, então, você cria uma conta ali pra você, né? Vai seguir os passos ali e vai dar de cara com essa dashboard aqui, que você quer ter várias redes sociais, não, várias inteligências artificiais que estão aqui, tá? E olha só aqui, tem aqui, redação de conteúdo, seu TikTok, Instagram, Twitter, finanças, tem várias coisas aqui, ó. Aqui, ó, cria uma lista de recursos para aprender sobre engenharia, escreva um estudo sobre caso de cliente, então tem várias coisas aqui, ó. Se você enrolar bem abaixo, aqui, ó, olha aqui sobre imagens também, tem tudo sobre as imagens também, né? Inteligências artificiais que utilizam imagens. E aqui embaixo, bem lá no topo, você tem aqui os prompts, ó. Promptes de arte, estilo de vida, setor imobiliário, IA de arte, jurídica, startups, de venda. Ah, cara, ó, prompts do chat EPT, plataforma. Então, a gente vai, aqui, ó, tem outras aqui, ó, né? Google, o Bing, o Indie Journey, tem várias aqui, ó, do Dow, né? Então, aqui, ó, Canva, tá? Pra quem conhece bastante também, então, eu criei aqui no chat EPT. E olha aqui, ó, escrever um guia, é, escrita para um possível candidato, é, criar uma lista de recursos para aprender sobre engenharia, desenvolver um plano de série M. Aqui, ó, vou querer, eu vou pegar aqui do Instagram, tá? Ó, aqui, ó, vamos criar um conteúdo para o Instagram, aqui, é, gerar dicas para aumentar o número de seguidores nas mídias. Então, eu quero um script sobre esse assunto aqui. Então, o que eu vou fazer, eu vou clicar nele aqui, e ele já vai me dar aqui o script, aqui, ó. Quer ver, ó, vamos ver aqui. Ó, como gerente de mídias sociais, dá, dá, inserir, tipo de organização ou empresa, nome, né? Eu estou procurando estratégia, estratégia para aumentar nossos seguidores e plataformas, tal. Então, olha só aqui, ó, ó, gerar dicas, tá? Então, aqui, você pode pegar, por exemplo, essa aqui, ó, tem outras, muito mais aqui, ó, mais como este, ó, tem outras redes sociais. E como é que faz para você usar aqui, pessoal? Olha só, você tem que pegar aqui, copia, tá? Ou pode clicar aqui, ó, aqui, ó, desculpe, aqui, ó, para copiar, tá? Você vem aqui no chat GPT, aí eu já tenho uma tabela aqui, uma tabela aqui que é bem legal. E eu vou fazer o seguinte, vou criar uma outra aqui, que é esse aqui, é uma tabela de um outro vídeo, tá? De como você criar vários shorts, tá? Então, esse vídeo está aí no canal. Só você dar uma olhadinha aí, bem legal. Aqui, ó, novo. Então, aqui, ó, beleza, deixa eu ver. Se eu não, daí, beleza. Tá aqui. Novo aqui, ó, new. E olha só, eu vou colocar aqui. Opa, aqui veio o site. Eu vou copiar aqui o prompt. Aqui, ó, copiei, copiado, apareceu aqui, ó. Agora eu venho aqui, colo aqui. E aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o nome da minha, os marcolas, só como um exemplo. Tá? Aqui a gente tira os conchetes, tá? Só como um exemplo, você sempre vai pegar lá, vai tirar os conchetes. Aqui eu vou mostrar na prática. Tal, tal, tal. Aqui, especificar plataforma de mídia. Então, aqui a gente vai colocar aqui, ó. Instagram. E gostaria de aplicar o nosso alcance, interagir mais com o nosso público. Aí você simplesmente faz o quê? Aqui é Instagram, né? Então, estava certo. Envia ou dá um Enter ali, ó. E ele vai trabalhar aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar com esse script que foi pedido. Aí, ó. Pronto, pessoal. Esse script já funcionou, tá? Já tá aqui, ó. ChatGPT já nos mostrando e nos dando aqui o que é preciso fazer. Esse é o curso e tal, tal, tal. Ficou? Show. É isso que você precisa. Então, como eu falei, aqui tem vários scripts. Esse seria um script. Você pode estar aqui, ó. Cria legendas no Instagram. Ó. Clica ali. Ele já vai te dar aqui, ó. Prompt. Título. Aqui, ó. Tá? Onde tem conchetes, você substitui pelo que diz aqui, ó. Digite o que é a foto. Vídeo mostra aqui. Então, você tem que substituir, tá? Ó. Digite o destaque principal. Um aqui. Digite o destaque principal. Dois aqui. Você só segue o que está aqui dentro dos conchetes. Muda. E pega o prompt. Copy. E coloca no chat GPT pra funcionar, tá? Tem outros, vários aqui. Então, show the ball. Muito bem. Então, muito bem. Espero ter ajudado aí, tá? Espero que você... Esse é um site que tu tem que salvar aí. Porque, com certeza, vira e mexe, você vai precisar de algum desses prompts aí. E depois que você começa a mexer também, acessar o site, você acaba conhecendo muito mais funções que tem dentro dele. Muito mais prompts, scripts prontos aí que tem, que vão te ajudar também, tá? Uma dica legal aí, antes de finalizar o vídeo, se você tem uma empresa, tem um canal, tem uma conta de Instagram que você quer divulgar aqui no nosso canal, lá embaixo, na descrição do vídeo, tem o nosso contato do e-mail. Você entra em contato e a gente vai fazer aí um merchan divulgando sua marca aqui no canal, tá bom? Se for legal. Então, fico por aqui, beleza, pessoal? Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.